Eu vou contar uma história publicada nos jornais Dentro de uma mata virgem lá no sertão de Goiás Revolava a meia-noite quando ouvia os sinais Um derrante rebicando e os gritos de um capataz Um caboclo ali passava quando ouvia os tristes aís O seu corpo arrepiou porque o medo foi demais Goiadeiro a meia-noite não existe em Goiás E dentro de poucos dias a notícia esparramou Um homem sem religião desse fato duvidou Foi dormir dentro da mata pra mostrar o seu valor Quando foi a meia-noite o perrante rebicou Ele tentou a correr o seu corpo pandeou Chegou uma voz e disse meu amigo aqui estou O que eu passei na vida vou contar para o senhor Há trinta anos atrás eu era um goiadeiro Que transportava meu gado por esse chão brasileiro Por maldade e covardia de um falso companheiro Que tirou a minha vida pra roubar o meu dinheiro Me deixou dentro da mata bem pertinho de um cruzeiro Onde eu toco meu perrante relembrando os companheiros Não me esqueço um só momento aqui nesta solidão Que deixei os meus filhinhos na mais triste judiação Amigo, mil vezes te peço perdão Duvidei da tua história por não ter religião Me contaste o teu passado, vou cumprir tua obrigação Vou dizer a teus filhinhos que tu ganhou a salvação Vou deixar meus companheiros e as matas de Goiás Eu vou viver lá no céu, bem juntinho dos meus pais Derrante da meia-noite e agora não toca mais Derrante da meia-noite e agora não toca mais